Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto, manteve perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Acho que isso é síndrome de pé Pensa total, pro meio do nada vai contrariada Pelo que não é como ela esperava e decide ser livre Leva e solta longe do que segue a pele Se sente parte integrante do todo, é zona de conforto Dá uma pedra no pé, não vê quem não quer, abre o olho, mulher Tem tempo pra tudo iluminar Tem tempo pra tudo iluminar Tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé P barbecue Pam, 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 pam Não quer crescer Acho que isso é síndrome de pé Pã, pã, pã Não quer crescer Acho que isso é síndrome de pãe Pã, 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 pã Pã, 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 pã Acho que isso é síndrome de pãe Pã, 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 pã Acho que isso é síndrome de pãe Acho que isso é síndrome de pãe Pã, 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 pã Acha que prendo essa moça bonita Que ainda acredita que sabe o que quer Calor sacanhada num canto parado No ponto mantendo um perdido olhar Pensa na vida paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer mas há de entender Tem tempo pra tudo menina